Obrigado! Lá vem, meu Deus, lá vem. Eu quero saber os autores das frases. Uma bananeira à luz do luar. A bananeira à luz do luar. Eu mandei bem, eu mandei bem, véi. Mandou, mandou, mandou. Ó, ó lá. Colocou as bananas. Seu noturno. O Fábio já... O Fábio cagou, o Fábio cagou. Nem viu a bananeira. Bananeira, foda-se. Aí é só noturno, cara. Paisagem bonita. Seu estrelado com lua risonha. Lua risonha. Cara, o moçacho é muito burro, véi. Que porra é essa? Beleza. A lua do apocalipse. Tamo jogando Majora's Mask aqui. A lua do apocalipse. Rato lutando jiu-jitsu. Isso aí foi triste, véi. Caralho, fiado. Que merda é essa? É o rato do jiu-jitsu. Rato piratão lutando com o jacaré. Jacaré? Não, você tirou o jacaré. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí o jacaré, 65 rep.